A série Palcos Musicais apresenta hoje o concerto Viagem de Inverno, do compositor austríaco Franz Schubert. O duo de piano e voz se apresenta no teatro Crystal Palace, às oito e meia da noite. Mais informações com a repórter Soraya Barros. O espetáculo lírico encerra o semestre da temporada do Palcos Musicais e destaca a música vocal clássica. O concerto Viagem de Inverno é formado por 24 canções e o duo é formado pelo barítono austríaco Norbert Steidl e pelo pianista paranaense Ben Ursioneck que vai conversar com a gente. Conta um pouco pra gente desse ciclo, o que ele mostra pro público, o que ele traduz o ciclo Viagem de Inverno. A Viagem de Inverno, ele tem dois aspectos. O que já está colocado na letra, que é a tradução literal, que é sobre uma pessoa que está frustrada com amor não correspondido e através desse amor não correspondido ele sai vagando pelo mundo desconfortado, solitário, até querendo dar cabo a própria vida, quer dizer, se suicidar. E essa viagem dura e acaba-se com a canção que ele está perambulando, que está maluco, perdeu totalmente o sentido. Por outro lado, também a gente pode refletir nessas canções que seja algo interior, que a pessoa na verdade se frustrou com ela mesma, perdeu a inocência, aquele frescor da vida, perdeu a vontade de viver, viu que o mundo não era tão maravilhoso quanto ele pensava e só decepções, escuridão. E sempre nessas canções a busca da luz, a busca desse frescor, dessa inocência. Então são dois aspectos que daí vai ficar aberto ao público em qual caminho vai seguir. A respeito do Schubert, qual que é o lugar que ele ocupa dentro da música clássica? Conta um pouco sobre isso pra gente. Schubert, ele foi um fã absoluto de Beethoven. O Beethoven sempre foi uma sombra a Schubert. Schubert fez várias composições camerísticas, sinfonias famosas, muito importantes. Mas o que destacou mais Schubert foram as canções, os leads. Ele tem composto aproximadamente 800 leads e foi onde ele se destacou nas canções alemãs. Pra quem não conhece muito sobre música, o que seria o barítono? O barítono está entre o tenor e o baixo, a voz intermediária. E o que o público pode esperar então dessa apresentação? Bom, o Witterreis nunca foi apresentado aqui em Londrina. As canções maravilhosas. Vai ser cantada por um austríaco, alemão perfeito. E teremos a tradução em tela. Então as pessoas vão sair cheias de cultura, cheias de mensagens. Essas canções vêm pra trazer uma certa reflexão. É muito importante. O pessoal todo vai adorar esse concerto. Tchau. 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 Tchau.